Todo lado! Ninguém aqui vai ceder! Lançando granada de fragmentação! Tô sangrando! Começou o jogo! Continua derrubando eles! Tô chegando! O que é que tá indo? Granada de fragmentação! Vai explodir! O que aconteceu? Lançando granada de fragmentação! Não é fácil derrotar alguém tão bom! Voltei! Atenção! Bom trabalho, Deus! É isso aí! Carmai, na área, tô limpa! Valeu! Tchau!